Olá motoqueiros e motoqueiras do meu Brasil, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Ronaldo 242 E hoje vamos falar sobre as 5 formas de você comprar a sua moto Lembrando gente que da primeira até a última você vai precisar ter um pouquinho de paciência Não é tão fácil assim Então se você não é daquelas pessoas que é muito paciente Esse vídeo não vai lhe ajudar muito Mas assiste esse vídeo e quem sabe você não aprende algumas dicas importantes Então já deixa aquele like e sem muita enrolação, bora para o vídeo Deixa eu falar gente, é o seguinte, já fiz muitas, já financei, já moto, já comprei várias motos E a gente sabe que é difícil a gente juntar dinheiro para comprar a vista Não é verdade, no Brasil juntar dinheiro é uma batalha difícil, é uma batalha dura Então eu listei as formas mais simples que evitam você de fazer financiamento Porque financiamento você perde e muito Então vamos na primeira forma E vamos começar pela primeira que é a forma mais simples e mais rápida Que é a troca direta E como ela funciona? Você tem um bem, de repente você tem aquele paredão Que você ouvia no seu carro e você quer trocar, você troca em uma moto simples Gente, não é vergonha você andar em moto velha e simples Vergonha você querer andar em uma moto nova, topzona, sendo que é roubada E você vai preso e passar por essa humilhação Então não é vergonha nenhuma você andar em uma moto velha Você pegou uma motinha velhinha no ano seguinte Um ano depois você pode pegar e juntar o seu décimo, suas férias Vender aquela motozinha simples Pegar esse dinheiro e dar uma moto mais nova Com um ano mais nova Funciona gente, já funcionou comigo Já peguei uma moto simplesinha velha E fui trocando, fui trocando Até que deu certo Essa minha última mesmo Eu tinha uma 150 Vendi, ficou faltando uns 2 mil reais Fui lá numa loja aqui que estava vendendo essa minha FAN 160 E dei o dinheiro, o rapaz foi muito gente boa Agradecer os meninos lá da West Car Veículos Que foi um rapaz super 10 Ficou faltando 2 mil reais Eu paguei na promissória gente, sem juros Então muito obrigado pessoal da West Car Fazer essa propaganda de graça pra vocês Da próxima paga aí Da próxima paga aí gente Mas eles fizeram Vender assim na promissória Pra mim foi excelente Então gente Você pode juntar o seu décimo, suas férias Da moto que você tinha velha E trocar numa mais nova Essa é a forma mais simples E claro, mais eficaz Segunda forma O leilão Assim, é a forma mais barata Pra você comprar uma moto Só que aí gente Você tem que ter faro muito bom para motos Você pode pegar uma moto que é uma verdadeira bomba E uma moto que é muito boa Só que você vai ter que lembrar Que assim que comprar Você vai ter que investir um pouquinho nela Vai ter que trocar peças Ver o motor Trocar pneus Geralmente acaba muito ver documentação Vou aqui fazer um Vou citar aqui o canal do nosso amigo Makeover Ou Makeover Eu não sei Que é um canal muito bom Canal excelente O cara pegou uma Uma titãzinha E tá deixando a titã Top demais O canal dele é muito bom Tá sendo uma série Bem legal Vou deixar o link do canal Na descrição Pra vocês verem Que uma vez eu vi num site De leilão Uma F800 Por R$8.500 É muito barato Não é verdade Claro Ela era uma moto tomada De financiamento Quando os caras fazem o financiamento Não dá conta de pagar financeira A financeira Vai lá e toma Quando você pega essas motos Geralmente elas estão São boas Não estão muito ruins Terceira forma É o título de capitalização É esse que é Oferecido pelos bancos Banco do Brasil Bradesco Itaú Cada um tem o seu título De capitalização E por que ela é bom Porque ela é uma forma De poupança Que você se obriga a pagar Todo mês Todo mês você se obriga A fazer esse pagamento E você não tem a possibilidade De toda hora ir lá sacar Sempre que você precisar Você sacar esse dinheiro Eu já tentei fazer depósito Assim em poupança E juntando Juntei Um dinheirinho Não vou mentir para vocês Mas sempre que apareceu Algum problema Eu ia lá e sacava esse dinheiro Então Você fazendo Título de capitalização Você se obriga A fazer Esse tipo de poupança E não tem a possibilidade De sacar o dinheiro A toda hora Você só vai sacar Daqui a um ano Ou dois Ou três Dependendo da forma Que você faça lá Lembrando gente Que Telecena Não é um título De capitalização Assim Na forma que eu estou falando Desse jeito É um título de capitalização Mas Você só recebe Em um ano O que você gastou Durante aquele mês Você comprou Em abril Você só vai receber Esse dinheiro Em abril do ano que vem E não junta Todas As Telecenas Antigas Por exemplo Você comprou Janeiro, Fevereiro Março, Abril Março, Junho Até o final do ano E vai receber Em abril O mesmo valor E cada ano Cada mês Você recebe Um valor referente Aquele E é só metade Então Não compensa muito Esse tipo de capitalização Mas o Telecena Claro É um jogo Você compra Querendo ganhar Aqueles prêmios Maravilhosos E gente Fica esse vídeo Até o final Que as últimas duas Que está chegando aí Vale muito a pena Você pode comprar Sua Moto Zero Ou Aquela Famosa A sua Sonhada A moto Acima de 600 cilindradas Mas pessoal Só essas dicas Já valem aquele Like maroto Não é? Não é verdade? E se inscreve também Para você receber Ótimas dicas E ficar atualizado Do mundo das duas rodas Tá ok? A quarta Essa daqui Exige um pouquinho Mais de paciência Mas dá resultado Gente Eu posso ser sincero A quarta Eu aprendi Meados do ano passado Eu fui aprender Eu fui aprender Essa daqui E tá me servindo Muito bem Que é você fazer Um investimento Tipo Você entrar Na corretora Fazer daquele negócio Da bolsa de valor Gente Por exemplo Eu uso A Rica Investimentos Que é muito boa Baixei o aplicativo Abri minha conta Lá E é muito boa Você começa Depositando um pouquinho Faz aqueles investimentos Quando você abre O aplicativo A sua conta Lá Eles vão me mandando Dicas Vídeos Passando Video aulas E você com essas aulas Você vai aprendendo Tem canais também Aqui No Youtube Que ensinam bastante Sobre investimentos E vale a pena Gente Vale mesmo Só que aí A dica que eu dou Não comece Não vá muito afoito Gente Não pegue De repente Mil reais Bota lá na Rica E já comece a investir Pensando que daqui Um ano Você vai ter Vinte Trinta mil Mil reais Que não vai Não é tão simples assim Você pode perder Se você não souber fazer Então Faz investimento Planejado Bem pensado Viu Sempre seja moderado Em tudo que você faz Na vida Eu mesmo Por exemplo Eu comecei com Cento e cinquenta Lá Fui investindo Tá indo muito bem Obrigado Eu mesmo Eu posso falar o seguinte Se eu vender minha moto E pegar o que tá lá Eu consigo comprar Uma moto boa Zero Só que aí eu tô Agora eu aprendi A ter paciência Tô aprendendo A ter paciência Que O dinheiro dá Mas Por que eu vou sacar agora Por que não esperar Mais um pouquinho Não é verdade Então Faz isso gente Eu mesmo nasci na roça Vivei grande parte Da minha vida Na roça E não tinha tanto Acesso assim A internet Agora que eu tô tendo mais Imagina você que é mais jovem Que tem acesso a tudo Informação e tudo Todos nós agora Temos mais informação Se você souber investir Vale muito a pena E o último Mas não menos importante Esse também Eu tô usando Que é o consórcio Eu fiz o consórcio De uma moto De média cilindrada E consórcio Claro Existem várias formas Vários tipos Um tipo que eu indico Muito bem É o que é feito Nesses bancos Consórcio de bem Que é o valor De uma carta de crédito Que você pode pegar Um valor bom Dá uma moto zero Ou uma moto usada Só que ela tem que ter No máximo Cinco anos de uso Viu gente Não vale pra moto Muito velha E o consórcio É bom Você precisa ter paciência Você pode ofertar o lance Dependendo da condição Você pode receber a sua moto Mas Se você não quer dar lance Quer se planejar Mais um pouquinho Consórcio é aquela compra Planejada Que ajuda muito Se você de repente Fazer o consórcio de bem Mais pra frente Você mudar de ideia Você pode pegar um carro De repente Então O consórcio É aquela compra Planejada Que vale A pena Então Gostou dessas dicas Lembrando gente Que eu sei Que é difícil A gente Se planejar Assim Comprar uma moto Nova É difícil É caro Não é verdade Então Pessoal Muito obrigado Por me ouvirem Até agora Tchau 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 Tchau